Esse TecCast é um oferecimento da Tribe. Para saber como participar do processo seletivo para tornar-se uma pessoa desenvolvedora de software, confira o link na descrição. Fala, tecker! Os computadores da Apple sempre foram conhecidos como ótimas máquinas para programadores, com sistema robusto, com recursos super avançados. Mas e aí, será que o MacBook Air M1 e o iPad de 8ª geração podem ser utilizados para programação por programadores? Vamos ver isso agora! Se você quiser ver as minhas primeiras impressões sobre o iPad de 8ª geração, dá uma olhadinha neste vídeo aqui. Eu falo sobre ele e mostro como eu estou me adaptando a ele porque eu estou saindo do Android. Já no MacBook Air M1, eu ainda não fiz as minhas primeiras impressões, a minha análise, porque eu ainda estou usando ele. Então daqui 10 dias, mais ou menos, eu completo um mês com o MacBook Air M1 e daí sim eu vou conversar com vocês sobre ele. Agora vamos ver se o MacBook Air M1 e o iPad de 8ª geração são realmente indicados para programadores e programadoras. Os computadores da Apple sempre foram conhecidos como ótimos equipamentos para profissionais da área de tecnologia. Desde lá do Power PC, passando pela Intel e agora com o M1. Eles mantiveram essa ideia de ser um ótimo equipamento para pessoas que trabalham na área de tecnologia. Então eu quero mostrar aqui algumas coisas que você encontra na Apple Store do MacBook M1, que vocês vão ver que eles têm uma área só para desenvolvedores. Isso que eu achei legal demais. E daí, quando você entra na Apple Store, que é a loja da Apple para o MacBook ou para o sistema MacOS, então se você tiver aí um iMac ou tiver também um MacBook Pro M1, você vai encontrar a mesma coisa que eu estou mostrando aqui. Então você tem ali todos os aplicativos, todos os jogos e tem uma área só para desenvolvimento de software. E o legal é que você encontra vários aplicativos que passaram ali por uma curadoria do pessoal da Apple e eles disponibilizam aqui dentro. Inclusive, olha só, tem artigos que dão dicas de aplicativos que você aprende programação. É sensacional isso, porque você está querendo programar e desenvolver um aplicativo para iOS. Você tem que usar o Swift. Então você tem ali um mini curso de sete dias para aprender esta linguagem de programação e dar os seus primeiros passos. Fora isso, você tem vários aplicativos para desenvolvimento de software, seja ele para desktop ou então para mobile ou então para web. E é tudo categorizado. Então você quer ali fazer o Xcode, você quer baixar o Xcode para criar um aplicativo para o iPhone. Você tem o Xcode lá na loja, você faz o download, você encontra as informações de como usar. E fora isso, como eu falei, você encontra mais um monte de outros aplicativos e artigos técnicos para te ajudar a dar os primeiros passos. Isso é sensacional. Imagina que você está querendo algum tipo de aplicação para reuniões. Você encontra lá na Apple Store aplicativos ou dicas de como você pode organizar as suas reuniões, pensando já no mundo de desenvolvimento, pensando no cara ali que trabalha com programação. Você ainda tem alguns artigos de desenvolvedores, que eles apresentam a aplicação que eles têm e você pode conhecer mais. E fora isso, você vai encontrar ali editores HTML, editores JavaScript, editores CSS ou então IDEs completas, onde você pode trabalhar o HTML, o CSS, o JavaScript, pode trabalhar com PHP, pode trabalhar com banco de dados, pode trabalhar com várias outras linguagens, Java e tantas outras que existem. E tudo isso utilizando ferramentas que rodam perfeitamente no MacBook Air M1 ou então em qualquer computador Apple que tenha o processador M1. Lógico que isso tudo que eu estou mostrando também é compatível com os MacBooks ou com os iMacs Intel. Mas aqui o foco mesmo é a gente migrar para a nova versão e assim você ter uma ideia do que você pode fazer com estes novos computadores e estes novos processadores que a Apple está colocando no mercado. E no iPad, será que você encontra aplicativos para desenvolver softwares igual no Mac? Aí, né, eu já digo logo de cara que é bem diferente. Você tem até aplicativos que você pode utilizar lá no seu iPad, mas ele é um pouquinho diferente, a loja é um pouquinho diferente, tem algumas limitações. Mas se você acessa a loja, você tem lá os aplicativos, você tem lá os jogos e tem também estes apps que podem ser utilizados para programação. Só que você não encontra uma categoria só para desenvolvedores, você precisa fazer uma busca sobre a linguagem ou sobre a tecnologia que você está buscando. Então aí ele aparece algumas IDEs, alguns editores que você pode utilizar, assim como na loja do MacBook ou do macOS, você encontra todas as informações necessárias para utilizar aquele aplicativo, aquela aplicação, mas é bem diferente. O iPad não é extremamente indicado para ser uma máquina para desenvolvedores, é mais para ser um equipamento para você aprender programação. Então, no caso do iPad, você vai encontrar muitos apps que são cursos ou tutoriais de como você aprende uma linguagem ou então uma nova tecnologia. E na maioria das vezes, você faz uma pesquisa sobre algum aplicativo, como o Visual Studio Code, você não vai encontrar ele ali no iPad, mas você vai encontrar alguma IDE ou algum editor que se parece muito. Além, como eu falei, de muito tutorial, de muito aplicativo que ensina você a ser um programador. Então a ideia do iPad é ser um equipamento para quem está aprendendo desenvolvimento de software agora e quer uma tela que você possa levar para qualquer lugar, maior do que um smartphone, porque o smartphone tem uma tela pequena. E para quem é um estudante ou um iniciante na área de desenvolvimento de software, isso é sensacional. Eu quero produzir mais conteúdos como esse, mas cada vez avançando um pouquinho mais, demonstrando algo, até desenvolvendo uma aplicativa ou uma aplicação rápida aqui com as ferramentas que você encontra na loja do MacBook M1 e também da loja do iPad. Mas como eu falei, no iPad é mais para quem está aprendendo, então você vai encontrar tutoriais, mas também tem lá algumas ideias, alguns editores. Então agora eu peço que você deixe nos comentários tudo o que você gostaria de ver eu fazendo no MacBook, aqui no equipamento da Apple com processador M1 e também no iPad de oitava geração. Assim eu posso produzir um conteúdo cada vez mais relevante para vocês, meus amigos e amigas techers. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Beba bastante água, Techer. Minha pressão deu uma disparada, agora ela está voltando ao normal. Mas foram aí 3, 4, acho que 5 dias de pressão super alta. É, está complicado. Então, se cuide. Música Música